12 horas e 26 minutos, liga a sirene aí, solta a sirene, Ricardo, que a gente vai trazer destaque de polícia. Na quarta-feira, homens armados se passaram por clientes e invadiram uma casa de massagem na rua Bolívia, no bairro Alvorada, zona centro-oeste. Um dos assaltantes não foi identificado e foi preso pelos policiais militares da ROCAM. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você agora, aqui na tela, com a Priscila, é, diretor? Bruno Fonseca, aqui na tela, Bruno. Pois é, Márcia, quatro homens armados se passaram por clientes e invadiram uma casa de massagem nesta quarta-feira, na rua Bolívia, no Alvorada, na zona centro-oeste. Um dos assaltantes não identificado foi preso pela ROCAM ao tentar fugir com os comparsas. Um veículo modelo Vectra preto foi apreendido. Segundo testemunhas, os criminosos fugiram levando celulares e dinheiro das garotas que estavam na residência. Esse já é o segundo assalto que acontece na casa de massagem, em menos de um ano. De acordo com a proprietária do estabelecimento, uma mulher de 37 anos que não quis se identificar, os suspeitos chegaram em dois veículos e entraram na residência, se passando por clientes. Márcia, alguns minutos depois, um dos criminosos, que estava armado com uma escopeta, ameaçou as mulheres e anunciou o assalto. Um cliente estava no local e foi agredido. A proprietária disse ainda que os suspeitos não conseguiram levar a renda do dia e fugiram assim que ouviram a sirene da polícia. Uma das mulheres que trabalha na casa de 28 anos contou que os criminosos, Márcia, chegaram a entrar nos quartos com as mulheres antes de anunciar o roubo. Antes da polícia chegar, eles procuraram por cordas e disseram que iam levar reféns, mas fugiram antes. Eles foram agressivos, bateram em um dos homens que estava no local e levaram o dinheiro que tinha no bolso lá da clientela. O caso foi registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia. Bruno Fonseca, para o agora. Para mim, o homem que bate na mulher ou no cara com uma arma na mão é um covarde, né? Ele tem algum problema dentro dele que ele não consegue se autoafirmar e ele tem que usar a violência. Para mim, o homem assim tem algum problema lá com o namoro, não consegue namorar direito, alguma coisa assim. Porque não precisa bater, está todo mundo rendido, todo mundo entregando tudo que tem que entregar para ele. E o cara ainda vai bater? Para que fazer isso? Para que fazer isso? É um covarde, é um cabra covarde, tá? E a gente viu aí que eles ainda chegaram a entrar no quarto com as meninas, né? Tomara que elas não tenham feito nenhum serviço, né? Porque ainda perdeu, ainda teve o prejuízo do serviço que não foi pago. É para acabar, né? 12 horas e 28 minutos. 12h29 agora, virou o relógio agora. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, o que eu falei, diretor? Teve dois prejuízos. Olha, o homem de 23 anos, solta a sirene, Ricardo. O homem de 23 anos foi executado com cerca de 10 tiros. Foi na noite de ontem também, lá no Zumbi, Zona Leste de Manaus. Também é Bruno Fonseca que traz os detalhes para a gente aqui na tela. Bruno? Olá, Márcia. Pois é, o crime aconteceu aqui na rua Dr. Basílio, no Zumbi, na Zona Leste de Manaus. De acordo com testemunhas que não quiseram gravar entrevista, Zenildo Paiva estava neste estabelecimento comercial por volta das 7h30 da noite. Márcia, estava aqui reunido com uns amigos. Foi quando ele foi urinar próximo ali àquele carro. A gente vai mostrar aqui, ó, o percurso que ele fez até chegar na frente aqui deste local. Ele foi até ali. Fez o que tinha que fazer. Foi quando os homens chegaram próximo a ele, conversaram com ele, entraram em uma discussão e efetuaram mais de 10 disparos contra Nenê. Era assim que ele era conhecido aqui na área. E Márcia, ele ainda chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas morreu. Os dois homens que fizeram, que assassinaram aí o Nenê, eles ainda não foram identificados, até porque eles fugiram na motocicleta e foram embora. Mas a delegacia especializada em homens e índios e sequestros deve investigar este caso. De acordo ainda com as testemunhas, Nenê era envolvido com o tráfico de drogas aqui na região. Bruno Fonseca, para o agora. Foi um acerto de contas, infelizmente, foi um acerto de contas sim. E a gente vê a família chorando, né? Você vê a mulher lá do lado ali do corpo do Nenê, desesperada ali, chorando a morte do parente. Não sei o que ele era para ela e nem o que ela era para ele. Mas a gente vê o desespero da família. Porque o tráfico de drogas é isso. O tráfico de drogas é desenterro a família. É trazer dor, desespero, lágrimas, sofrimento. É isso que é o tráfico de drogas. E quem usa entorpecente faz a mesma coisa com os parentes. Causa dor, causa tristeza, causa sofrimento. Se tem um restinho de amor dentro do coração de quem é usuário de entorpecente, pegue todo esse resto de amor que tem e transforme em vontade de não usar. Só isso. Então tem alguma coisa para falar nesse momento, é isso. Quem é usuário de entorpecente, está assistindo o programa agora? Deixa eu dizer uma coisa. É uma dor na família que a família não consegue explicar. A família se preocupa porque acha que você vai sair para comprar droga e não vai voltar. A família se preocupa com as dívidas que você faz. A família se preocupa com as coisas que você pega dentro de casa e vende na boca de fumo. Então se tem um resto de amor, ou próprio, ou por alguém, quem quer que seja, pegue esse amor e transforme em vontade para você sair dessa vida. Porque a droga é uma desgraça. A droga é uma tristeza. A droga tira o sossego e a paz das pessoas. Tira o sossego e a paz das famílias. Isso é droga. Isso é droga. Não tem esse negócio de eu uso, ninguém tem que se meter nisso. Se mete, porque mais dia menos dia você vai envolver as outras pessoas da família, as outras pessoas que convivem com você, no seu uso, na sua droga. O que as pessoas querem é que você fique bem. E quando você usa a droga, você desgraça a família inteira e traz sofrimento. Traz sofrimento para a mãe, para o pai, para o irmão, para quem quer que seja. Doze horas e trinta e dois minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Muda de assunto, vem cá, vamos falar de coisa boa, né? Fica ligado que daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem o nosso agora premiado, que é o Naoca Restaurante. Vale almoço no valor de cem reais. Para onde é? Aqui para o Carlinhos? É, estou aqui no Carlinhos. Vale almoço no valor de cem reais. Não diga alô, diga Naoca Restaurante. É depois do intervalo. A gente vai, mas volta já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.